Você passa por mim e não olha Como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu Que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém, ao seu modo Isto é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu quisesse eu podia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa eu tenho certeza Foi o tempo quem me confirmou Seus melhores momentos na vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim e não olha Como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você se esqueceu Que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém, ao seu modo Isto é próprio de quem é infeliz Eu não ligo, porém, ao seu modo Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu quisesse eu não ligo, porém, ao seu modo Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa eu tenho certeza Foi o tempo quem me confirmou Seus melhores momentos na vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim e não olha